Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Inter Nacional. Nesta terça-feira, o Inter se reapresentando pra começar a pensar no Curitiba, jogo no final de semana, mas eu quero falar sobre algumas coisas extra-campo. O Inter tem interesse na contratação de Rafael Navarro, atacante do Palmeiras, que está sem espaço e que já foi tentado pelo Inter em outra oportunidade. Mano Menezes abre o jogo sobre a briga pelo título e também sobre Edenilson, que vem ganhando espaço e deve ser a titular novamente no jogo contra a equipe do Coxa no final de semana. Te conto mais sobre tudo isso depois da vinheta. Falar do Internacional então, gente, eu quero começar falando sobre a entrevista do Mano Menezes ontem à noite no Bem Amigos, falando sobre a possibilidade do Inter ser campeão brasileiro, a briga do Inter com o Palmeiras. O Inter é o único time que pode ainda incomodar o Palmeiras em algum sentido nesta reta final de campeonato brasileiro. Era um programa no centro do país e é claro que o Mano foi perguntado sobre seleção brasileira, sobre muitas coisas, afinal, o ciclo do Tite deve encerrar o final da Copa do Mundo no Catar no final deste ano. O Inter tem 60 pontos, o Palmeiras tem 68. O Flamengo, terceiro colocado, tem 55. Então, não tem como o Flamengo ultrapassar o Palmeiras nessa reta final e o Flamengo está envolvido com outras coisas, como, por exemplo, as finais da Copa do Brasil contra o Corinthians e a final da Libertadores contra o Atlético Arnaense. E o Mano foi perguntado sobre isso, se ainda dá para acreditar no título. Ele disse, né, na coletiva pós-jogo contra o Botafogo, que sim, é um sonho distante, mas que se o Inter começar a ficar pensando no Palmeiras, se começar a ficar cogitando isso e tirar um pouco do foco, pode ser prejudicial e o Inter pode, inclusive, começar a patinar na reta final aí, abrir espaço para Corinthians, Fluminense, tirarem uma vaga direta que o Inter tem para a Libertadores. Não deve acontecer, né, mas o Mano está bem ciente em relação a tudo isso. E ontem ele disse que sim, o torcedor tem que acreditar no título e o discurso do vestiário, do Mano, para os jogadores, tem que ser este. E até disse, pô, no vestiário tem muita gente grande, não tem nem uma criança. É claro que o pessoal olha os jogos, faz conta, é parado na rua, né, que fala sobre isso. Então, assim, o Inter acredita lá no fundinho, mas sabe que é muito difícil porque a campanha do Palmeiras, ela é muito boa. São 32 jogos, 19 vitórias, 3 a mais que o Inter, 11 empates, 1 a menos que o Inter e só 2 derrotas. O Inter perdeu 4, por exemplo. Então, 2 derrotas do Palmeiras, melhor ataque da competição, 53 pontos e a melhor defesa com 21 gols sofridos. Então, é uma campanha irretocável aí do Alviverde, mas restam 6 jogos ainda. Então, são 18 pontos em disputa e o Inter tem que tirar 8, né, para ser campeão brasileiro. O Mano disse que acredita. O Caio Ribeiro até brincou, né, durante a entrevista, né, que o Palmeiras já era campeão. E o Mano brincou também dizendo que vai colocar o vídeo no vestiário, né, para motivar os jogadores do Internacional. Que joga contra o Curitiba. Agora, na próxima semana, jogo no domingo, estaremos lá direto do Couto Pereira trazendo todas as informações para vocês. Vocês já estão acostumados aqui, né, com essas coberturas fora de casa. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Se estiver gostando, deixa um comentário para eu saber que tu está acompanhando as viagens fora de casa, que tu gosta, né, desse conteúdo, tanto aqui quanto no Vozes do Gigante também. Mas a questão importante aqui é que o Inter deve ter Edenilson como titular de novo. Porque o Maurício vai ser reavaliado e dificilmente vai ter condições de jogar contra a equipe paranaense. E com isso, né, o Lisiero está fora também, o próprio Tyson, que seria uma possibilidade diferente, levou o terceiro cartão amarelo. E eu estou apostando que o time vai ser exatamente o mesmo que acabou vencendo a equipe do Botafogo por 1x0. Com o Edenilson no meio campo, com o Alan Patrick, Wanderson e o alemão. Por que eu estou falando sobre o Edenilson aqui? Porque o Mano também foi perguntado ontem sobre esse assunto. E acabou dizendo que o torcedor do Inter, até vou pegar a frase completa aqui, tá? O Edenilson tem sido muito resiliente. Nosso torcedor tem pego pesado com ele em alguns momentos. Acredito que na busca por um culpado em alguns momentos e pelo tempo dele no clube, temos conversado muito. Disse o Mano sobre o Edenilson. O que até acabou dizendo, né, que ninguém gosta de ser avaiado no alto-falante, no aquecimento, ao pegar na bola. E logo depois da eliminação do Melgar, ele foi um pouco preservado em relação a isso. E, claro, deu coincidência do grande momento que o Johnny passou a viver. E o Edenilson foi para o banco de reservas. Mas agora, nessa situação de emergência, ele deve voltar para o time titular. O Edenilson tem contrato com o Inter até o final de 2024. Então, se não tiver proposta, é um jogador que o Mano vai querer resgatar aí para o ano que vem. Não sei o que vai acontecer aqui, tá? Então, é uma situação bem definida enquanto é o camisa 8 do Internacional. Quero dizer que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil. E muitos de vocês têm pedido o link da Mais Ágil para mim lá no direct do Insta ou aqui nos comentários mesmo. Então, estou colocando de novo, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. E a Mais Ágil antecipa o saldo do teu FGTS. Em menos de 24 horas, dinheiro na conta, de forma rápida, segura e sem burocracia. Então, chama eles. Você pode antecipar até 5 saques com a Mais Ágil, beleza? Deixa eu falar também sobre Rafael Navarro, porque é uma informação que circula bastante. Vi que o Jairo Vim que trouxe ontem à noite, o pessoal da Revista Colorada também. E é um nome que circula bastante nos bastidores. Eu confesso que estava tentando confirmar essa informação. E o que me disseram é que é um jogador que o Inter tem interesse, num molde, de tentar resgatar um Yuri Alberto. Vamos lá, né? Não o Yuri Alberto que veio do Zenit para o Corinthians. Mas o Yuri Alberto que veio do Santos para o Inter. Claro que é uma situação completamente diferente. O Rafael Navarro tem um contrato longo com o Palmeiras. Ele saiu do Botafogo em final de contrato e o Palmeiras trouxe ele. Até estava pesquisando sobre isso. O Palmeiras pagou cerca de 7 milhões em luvas e assinatura de contrato para o Navarro. É um valor alto para um jogador sem contrato. Só que o Navarro não vem jogando no Palmeiras. Ele perdeu muito espaço com a chegada do Merentiel, com a chegada do Lopes. O Rony e o Dudu jogam praticamente, às vezes, sem centroavante. Então, assim, o Navarro está sobrando. Mas o contrato dele é longo em São Paulo. Ele tem um contrato até 2026 com o Palmeiras. E o Inter tem interesse nesse jogador. Agora, resta saber se ele vai conseguir uma liberação do Palmeiras. O que é bem difícil para reforçar um adversário direto no Libertadores da América, numa Copa do Brasil, no próprio Campeonato Brasileiro. A gente está falando do Inter disputando com o Palmeiras, o título brasileiro. Por que o Palmeiras vai emprestar um jogador para o Internacional? Não sei que o Inter vai lá e compre. E aí, quanto custa o Navarro, que agora tem contrato com o Palmeiras? É uma situação diferente de quando o Palmeiras tirou ele do Botafogo, onde ele estava sem contrato e pagaram apenas as luvas para o jogador e empresário. Mas é um jogador que o Inter tem interesse. O Inter está observando um atleta promissor. O Inter tenta repetir, como eu disse, a ideia do Yuri Alberto de lapidar o atleta. O Navarro tem 22 anos, fará 23 a partir de abril. Beleza? Reapresentação do Inter hoje à tarde. Fica a dúvida sobre o Maurício, se vai estar à disposição ou não. Eu acredito que ele não vai jogar. Mas a gente traz tudo isso aí à tarde, aqui no conteúdo. Então já te inscreve e ativa as notificações. Beleza? Deixa eu dizer que esse vídeo tem apoio da KTO, hein? KTO.com. Então te registra lá para dar aquela brincada. Ontem teve vitória do Santos 2x0 contra o Red Bull Bragantino. Santos que está ali lutando para uma vaga na Libertadores. É muito improvável, mas enfim, acabou vencendo. Essa semana é de final da Copa do Brasil, né? Entre Flamengo e Corinthians. Jogo na quarta-feira. E também amanhã, ou melhor, hoje já tem Champions League, né? Ou melhor, não. Semana que vem é Champions League. Estou me confundindo aqui, né? Então a semana é de Copa do Brasil. E você faz o seu cadastro em KTO.com. Usa o cupom Colar e ganha 20% em freebet. Beleza? Faça isso que a KTO é parceira do Colar aqui. apoia todo o conteúdo e vocês têm que apoiar a KTO também. Combinado? Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau.